Então, galerinha, desculpa a música do fundo, mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer efeito câmera lenta, pronunciar os highlights. Então já deixa o like pra ajudar e compartilha com três amigos. Eu vou fazer bem certinho, viu? Porque eu descobri isso no KineMaster. Eu achei muito top. Para vocês verem pegar o vídeo, não é? Eu peguei de um highlight repetido que eu já pus no canal, mas eu cortei certinho as partes. Vou poder fazer pra vocês. Ali é o jeito que ficou. Eu tô mostrando o jeito que ficou, depois eu vou mostrar o resultado. Vocês vão separar certinho no meio. Um vídeo do outro, um highlight do outro. No caso, eu já salvei os dois juntos, então aí eu separei. Aí depois vocês vão procurar a parte do K. Para ele ficar o dom vermelho, já tenta cortar. O meu não deu porque foi muito pouco tempo, entendeu? Aí tipo, vocês procuram certinho, vão cortar certinho, viu? Certinho, não é pra ficar certinho. Você corta no meio. Vocês duplicam a camada. Camada laser, viu? E aí vocês vão pôr em tal inteiro, pra não ter que ficar arrumando. Vocês vão pôr o vídeo de baixo ou muito rápido, ou... Uma coisinha pra frente rápido, ou uma coisinha pra trás devagar. Aí depois vocês vão e ativa o programa que é aí. Que eu não sei falar isso não. Põe amarelo, porque é o personagem, entendeu? Vocês vão arrumar a configuração de acordo com o vídeo. Ai, meu Deus! Eu fico com um pouco de vergonha, eu começo a me emocionar. Eu acho que vocês já perceberam isso no meu vídeo. Agora eu tô com o nariz entupido. Ai, meu Deus! Aí vocês vão arrumar de acordo com a configuração do vídeo, viu? Nesse vídeo aqui, não deu muito... Como que diz? Não deu muito certo, porque eu não corri. Eu decidi que eu corri. Aí eu separei certinho. Aumentando a tela. Eu pude devagar também. Porque eu quis tentar também devagar pra se ficar alguma coisa. Aí ativa o programa que é aí, põe amarelo. Que é o personagem. Aí vocês ajeitam certinho, ó. Vocês vão ver o jeito que vai ficar. Vocês vão ajeitando de acordo com o vídeo. De acordo com o que vocês gostaram, vocês ajeitam. Eu quis fazer esse vídeo... Já faz tempo que eu tava pensando em fazer isso no programa que é... Não, no KineMaster. Porque eu queria fazer o efeito de câmera lenta. Só que nunca dava. Porque... Tipo, meu bagulho é bugado. Entendeu? Meu celular é bugado. Então, aí ele não queria baixar. E... Mas assim, eu quis baixar, entendeu? Não, eu quis tentar baixar. Daí eu pus pra baixar. Só que dava erro. Porque meus celular não suportava e tal. Aí eu tento fazer em uns aplicativos que tem meu celular. Daí eu consegui fazer desse jeito. Não ficou muito bom, mas dá pra dar uma... Uma aproveitada, sabe? Então... Foi isso, galerinha. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês que... Tenho um celular meio ruimzinho igual o meu. E eu espero que... Né? Dê certo no celular de vocês. Dê certo no... Que vocês usem isso nos seus highlights daqui pra frente. Então foi isso, galera. Falou, brigadão. E deixa o like. Não esquece de deixar o like e compartilhar. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.